Eita, mas eu gosto de conversar com esse cachorro, viu? Eu gosto porque me dá uma coragem Gosto de olhar pra ele Porque a vida dele é essa, né? Precisando um pouquinho de coragem, assim É olhar pra ele, né? Que me dá logo vontade de bater uma laje De cavar um poço Bora ali? Bora ali bater uma laje com sua mãe? Vem embora ali, correr atrás de uma moto Bora? Atrás de um porte Bora, fi Olha lá, ó Precisando cavar um poço Bora? Vai reagir? Você vai reagir, fi? Bora? Pra rua? Ei, diás Ei, miséria A coragem chega na hora Ai, mãe A coragem chega na hora, né, mãe? Você acordou, filho? Você reagiu? Até aqui te deu um pinot Ai, vai ajudando a mãe dele Ô, bora Ô, meu Deus, bora Bora, filho, bora Bora, mãe Bora, mãe Anda Ai, meu Deus do céu Socorro Ai, Jesus Partiu? Bora? Ai, meu Deus do céu Bora pra rua? Ai, mãe Hai